Por favor. Por favor. . 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 Eu vou jogar tanto tempo em essa graça Que eu finalmente Overflou o meu life split E vai ter um record Ok, eu vou fazer a lua Tchau. 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 Jak tam jest? Powód. Boa noite. 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 Boa noite.